Bom dia, olha que legal Hoje vamos fazer a parte chata de morar sozinho Ah, só eventos, só comer pôres Não, agora vamos para as compras da casa Compras do mês, limpar a casa E fazer toda essa porra chata de morar sozinho Ah, e sim, vocês devem falar Ah, Crispo e Espinha, olha o tamanho Olha o tamanho do colosso que deu aqui Olha o lixo do final Doidou, doidou Olha o lixo do final da semana Olha isso, vai, vai Passa, passa, passa daqui Elevador está meio escuro, né Faz aquela cara de má no elevador A galera gosta, aquela cara de má Gorda fazendo gordice Ah, para de me chorar Está pegando o que? Doce O que eu peguei por enquanto, vamos ver Eu peguei um peixe Para almoçar amanhã, fazer um filézinho frito Peguei uns iogurtes que eu gosto Leite, eu gosto desse aqui O que mais? Umas lasanhas aqui para quebrar um galho de vez em quando Uma gilete Ah, e Cris não tem barba Eu tenho uns pelinhos frutos que eu preciso tirar Aê, tudo comprado Um braço aqui lotado, ó Não, e a Lini? Dois braços lotados Bom te dar marroma aí com a Lini Agora cheguei em casa Guardar essa porra toda, é nóis Olha, Lini, está acabando esse banho Está demorando muito É um esquilo agora? É a menina da Orpha Fecha o rosto Boa Guarda a pizza 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 Eu falei, olha a da pizza Eu errei É um colosso absurdo É uma montanha É o pão de açúcar aqui Domingo é dia de pizza Então pode, pode, pode ser, pode Gordice Nossa, esse é queijo Vamos comer Beijo Ai gente, ó Boa noite pra vocês Eu estou indo dormir porque São aqui, acho que são 4, 3, 5, 8, 7 Não faço a mínima ideia Eu sei que está muito tarde Deve ser lá pelas 5 e meia da manhã Eu terminei todos os roteiros da semana Eu escrevi o último capítulo de verdade Do livro agora O livro que eu vou lançar Pra vocês que não sabem Sim, eu vou lançar um livro Em fevereiro Tour pelo Brasilzão afora Comentem a cidade de vocês Pra já ficar ligado Pra que cidade eu vou querer ir primeiro Primeira cidade eu vou poder escolher Parece Então já comentem aí bastante Vamos ver qual que a gente vai E dezembro vai ter a pré-venda Quem pegar na pré-venda Vendeu mil Vendeu dois mil Vendeu três mil Vamos ficar aqui em casa Três mil livros Mandando uma dedicatória Pra cada um de vocês Que comprar um livro Porque o que importa nesse livro É um livro de contato direto com vocês Se eu não tivesse contato direto Não tem livro Então vocês são a base desse livro Basicamente Que logo depois da pré-venda Vem o lançamento Depois do lançamento Vem o tour pelo Brasilzão E amanhã é um dia Cheio de gravações Fechou? Beijo Tchau Vocês aqui na minha geladeira Que loucura Meu Deus Vocês estão me perseguindo E antes de começar aqui o vlog Eu queria fazer uma pergunta pra vocês Vocês já imaginaram um conteúdo no YouTube Tipo 100% interativo Mas eu não digo de comentários Eu digo tipo Imaginando que o seu comentário virasse o vídeo Deu pra pegar um pouco? Tipo você vai lá num vídeo e comenta assim Hoje eu acordei com um bafo E fui pro médico Ele falou que eu tenho Alzheimer E ele escovou o meu dente E depois me jogou numa piscina de piranhas assassinas E de repente Esse seu comentário Vira um vídeo Vocês já imaginaram isso? Essa é uma proposta muito foda Que o meu brother Leandro Balmain Aqui ó Seis Esse é o primeiro vídeo dessa saga dele De O vlog é você que faz Então o seu comentário Vira o vlog Cliquem aqui Esse projeto tá bem bacana Eu tô botando muita fé Por isso que eu tô divulgando Eu acho que vocês vão gostar também É uma proposta bem inovadora Esse aqui ainda é um piloto Ele ainda vai aperfeiçoar esse quadro E se esse quadro pegar Se vocês avaliarem legal lá Vamos ver se vocês gostam primeiro Então corram pra esse vídeo Comentem já pro próximo vídeo Quem sabe o seu comentário Não vira aqui o próximo vlog dele Se inscrevam principalmente Pra não perder esses vídeos aqui Porque eu acho que é uma proposta assim Que não tem no Brasil ainda Vejam se gostaram Porque eu tô botando fé nessa porra E se inscrevam principalmente Valeu gente É isso Eu tô aqui pegando um peixe Que eu vou fritar um peixinho aqui pra almoçar E hoje é um dia de sobra Segunda-feira nunca é um dia de almoço bacana Então é um dia que eu vou comer peixe Com sei lá Com queijo e pizza de ontem Hoje é o dia de gravação Então é aquele dia que eu fico enfurnado em casa Gravando, gravando, gravando Gravando sem parar Loucamente pra vocês Ei carai É barato essa porra? Tem aparecido uns bichos meio estranhos aqui em casa Como tá ficando gostoso Delicioso Rezão gostoso Eu acho que é de lei a gente Sempre pegar a comida dentro do micro-ondas Antes dele apitar Não sei porque Parece que o apito tem uma bomba Você não pode deixar chegar no apito Show Sucesso Hoje eu não vou comer vendo TV Eu vou comer aqui Olhando pra fora Porque sempre antes de gravar Eu sou uma pessoa que se concentra muito Eu tenho que me preparar Pra gravar o vídeo Concentrar no papel Me concentrar no roteiro Mentalizar as palavras Fazer aquecimento de voz E... Não Só tô falando bosta mesmo Eu só não quero ligar a TV Porque... Porque não passa nada de bom nesse horário Hum... Não falta nada Perfeito Falta só um limão Acabei, gente E a espinha aqui Como tá a situação? Vamos averiguar Tá mesmo a bosta de sempre Meu Deus do céu Um furacão essa porra aqui Aqui, ó Já arrumei aqui o... O esqueminha Hoje eu vou gravar no quarto de novo Opa, passou, 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 passou Pronto, pronto É... Pronto Luz no jeito E aí, gente? Tudo bem? Eu tava aqui gravando pro canal principal E aí, de repente, eu falei assim Nossa Eu tô muito suado Acabei de gravar o vídeo Se liguem a condição que fica a minha cadeira Depois que eu gravo Dá pra ver aqui, ó Tudo úmido Tudo úmido, ó E que delícia Nossa, minha bunda tá molhada, gente Puta merda Bom, agora eu vou dar uma pausa rapidinha Beber uma água Fazer um aquecimento de voz aqui Ai, Christian, por que você tá gravando de toca Se seu cabelo já tá meio que grande, gente? Porque, ó Olha, eu não arrumei ele Pra gravar eu dou uma arrumadinha nele Quando eu não arrumo eu falo assim, ah, tô com preguiça Então a toca, quando eu tô de toca É porque eu tô com preguiça de arrumar o cabelo pra gravar Então, vocês já sabem agora como funciona Ah, eu tô com um pouquinho de preguiça de gravar o próximo Porque tá muito quente O verão tá entrando com tudo Eu não tenho ventilador e não tenho ar-condicionado Então eu tô fudido aqui No calor dá uma moleza, no inverno dá vontade de gravar 20 vídeos por dia Chega o verão, eu tenho vontade de gravar um por mês Mas não, gente, eu não abandonaria vocês por causa do calor Nunca Uh, galera, acabei as gravaciones Olha lá que lindão Ah, olha que coisa bonita Olha que coisa bonita Que vem que passa Eu tô errando a música Foda-se, culatra É nós que voa nessa alcatra de queijo Que eu vou assar Nossa Segundo vídeo da semana gravado Falta mais um e um vídeo pra editora que eu vou gravar Mas agora eu vou fazer um lanchinho Um lanchinho maroto Como esse daily vlog já tá meio atrasado Eu já acumulei com o vlog de ontem e tal Eu já queria postar Então eu vou dar um beijo do loucão pra todos vocês Amanhã eu tô de volta no daily vlog Valeu, é nós Tamo junto Hoje é um dia de gravação Então geralmente segunda-feira os daily vlogs não são muito fodas Porque não tem rolê, não tem nada Eu fico preso dentro de casa de verdade A real é que eu adoro ficar preso dentro de casa gravando Não tem coisa melhor do que ligar essa câmera E me sentir tipo Sei lá, velho Eu me sinto vivo, tá ligado? Então segunda-feira Por ser um dia preso dentro de casa É também meu dia predileto O que eu posso dizer pra vocês É isso Nós, beijo Fui